A Traytner nasceu para criar o mercado livre de energia. Foi a primeira comercializadora autorizada pela NEL. Ela oferece serviços de gestão e compra e venda de energia conforme a necessidade de cada cliente. Você pode nunca ter se dado conta, mas por trás desse simples gesto está uma gigantesca operação. A energia chega até você por uma complexa rede de operação, transmissão e distribuição de energia elétrica. Hoje, parte das indústrias e do setor comercial já pode comprar a sua energia no mercado livre. Mas, para a Traytner, esse privilégio deve abraçar todos os consumidores, como já ocorre nos países desenvolvidos. Durante seus anos de experiência no mercado livre, a Traytner já negociou mais de 70 milhões de megawatts hora e participou de centenas de leilões de compra e venda de energia convencional e incentivada. Também criou novas frentes de negócios, como a Traytner Gas, autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, bem como participou de várias rodadas de negócios no Ministério das Minas e Energia, sobre compra de posses de gás em operação ou desativados. A Traytner também está investindo em novos negócios voltados à pesquisa de matrizes energéticas inovadoras. A busca constante por soluções para o mercado livre é uma diretriz adotada por todos os engenheiros que compõem a Traytner. Toda a estrutura e experiência da Traytner tem um propósito muito claro. O compromisso com os clientes em ser sua melhor opção no fornecimento de energia. Começando pela previsibilidade de preços futuros de energia e a incontestável vantagem financeira, como a economia que pode ir de 10% a 40% em comparação com o mercado cativo. A compra de energia pode privilegiar a fonte que o cliente considerar a mais sustentável ou adequada. A Traytner investe em fontes renováveis de energia e fomenta a pesquisa de tecnologias de produção que prezem pela sustentabilidade. A energia da Traytner também alimenta a saúde, o esporte, com patrocínio de espetáculos, atletas e iniciativas dignas de aplauso. A Traytner atua em todo o território nacional, com autorização para comercializar a energia junto a consumidores e geradores no ambiente de contratação livre e com distribuidores no ambiente de contratação regulada. Também atua na exportação e importação de energia com os nossos vizinhos Uruguai e Argentina. É no compromisso com o país, com a produtividade e com o mercado que encontramos inspiração para inovar, criando soluções eficazes e seguras, promovendo o fortalecimento do setor energético e ajudando a impulsionar o Brasil para um novo patamar competitivo. O pioneirismo fez a Traytner ser a primeira em seu mercado. Mas o que mais importa é a satisfação dos nossos clientes. Para isso, o grupo Traytner hoje soma uma dezena de empresas que compartilham dos mesmos valores. Solidez, seriedade, responsabilidade, flexibilidade, parceria e inovação. É isso que faz a energia da Traytner ser muito mais que uma comodidade. E é por isso que podemos afirmar, assim como a energia é o que move nossos clientes, a sua satisfação é o que move a Traytner. Traytner. Energia para ir além.